Olá galera, tudo bem? Quanto tempo nós não gravamos, mas aqui agora nós estamos preparando para vocês um novo sistema de videoaula. Então a partir de agora, olha aí, já vê aí, janeiro, fevereiro, nós já estamos em fevereiro, né? Fevereiro, no mês 2 aí de 2019, muita coisa legal está acontecendo e nós estamos começando a preparar para vocês a fábrica de menus, tá certo? O que é a fábrica de menus? A fábrica de menus é o seguinte, é um sistema de menu onde nós vamos ensinar para vocês passo a passo como funciona, ok? Hoje aí quero mostrar para vocês aí, aqui no nosso PC, tudo que eu tenho e as lojas, acesse o que a gente vai fazendo aí. Tem um pouco tempo e vamos tentar fazer isso em 4, 5 minutos para vocês, para não deixar muito grande a aula, tá certo? Mas vamos lá. Primeiramente vamos mostrar para vocês aqui, no meu computador, aqui hoje eu estou aqui no meu site, tá? Estou aqui no, aqui ó, os meus clientes aqui online, tudo que está online, tá? E aqui na nossa lojinha, se você quiser adquirir qualquer menu, adquirir qualquer coisa, é só entrar na nossa lojinha aqui, ó, beleza? Você tem menu para tudo, perfumaria, e se não tiver o menu que você quer na lojinha, você pode estar pedindo o menu e a gente desenvolve o menu especialmente para você, tá ok? Agora vamos lá. Agora aqui nós vamos, eu vou mostrar para vocês como funciona a nossa estação aqui, ó, eu tenho todos os menus aqui, ó, abertura, tem o menu aqui, ó, de promoções, tem outros menus aqui de promoções, deixa eu vir aqui em uma animação para vocês verem aí, certo? Ó, outros menus de promoção, aí ó, beleza? Tenho aqui descendo todos os menus, ó, esse último menu aqui, que é um dos menores menus que a gente tem, tá? E aqui também tenho os lançamentos, ó, os nossos lançamentos, é o Bulbon, é um novo menu Bulbon, que também já está na nossa loja aí, ó, você que estiver interessado, o menu Bulbon está aqui, ó, na nossa loja, tá certo? E uma novidade para vocês também, olha aqui, ó, menu na vertical, então aqui a gente está fazendo um delivery e aqui também nós estamos fazendo na vertical para iFood, para o pessoal que tem loja da loja com entregas da iFood e aí também na vertical, tá ok? Então tá aqui, ó, e aí online, quando eu acabar de fazer o menu, eu posso colocar aqui e cair lá na loja, ó, tem o nome da loja aqui em cima, tá? E aí, galera, tem dois sistemas que nós podemos fazer, nós podemos fazer via TV Box, porque agora já está chegando por aí uns TV Box aí de 3 GB de memória RAM, sensacional, lembre-se que fica ligado de 15 a 20 horas por dia, então você precisa tomar muito cuidado para não queimar o Box, então tem que ser um Box de boa procedência, um Box com uma memória RAM boa e um Box com um processador bom, porque ele vai ficar lá, tá ok? Então tá aí, essa é a nossa, o nosso, todo dia, por isso que eu não consigo gravar começo de ano, gente, estamos no começo de ano e nesse começo de ano eu tenho 22 lojas para atualizar, então faça uma conta aí, cada atualização é R$489, nós temos 22 lojas e temos um, um mês para entregar, nem um mês vai dar, vai dar 15 dias, tá certo? 22 lojas, 15 dias, então galera, por que que eu falo, eu insisto nisso, menu digital é a bola da vez, por que a bola da vez? Porque a partir de agora, galera, todo mundo vai procurar menu digital, entra aí, ó, no nosso site aí para adquirir o seu menu digital, não é questão de fazer o menu, nós vamos dar aula também, quero agradecer que eu vou estar em São Paulo agora, vou dar aula, tá? Mas não é questão só de fazer o menu, a nossa questão agora, sabe qual que é? A nossa questão é fazer isso virar, retornar em dinheiro para você, tá ok? Então você ganha com atualização, você ganha com, 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 é, como colocar sistema, você entendeu? Como é que você vai instalar o sistema? Então nós temos os nossos e-books, temos também, você hoje tem o Mediabox e você tem também um outro sistema que é offline, mas dá partida rápida na TV, então. Tá aí, ó, para vocês aí, nosso sistema de menu digital, aqui nosso site, ó, o dia inteiro nós ficamos fazendo isso aqui, ó, nosso site, nosso sistema de menu digital, quero agradecer a todos vocês aí, galera, valeu, e qualquer pergunta, liga para mim, entre em contato aí, nosso telefone vai embaixo, o site está tudo embaixo, galera, vai curtindo, e outra, quer se inscrever para curso de menu digital, entre em contato, valeu? Galera, muito obrigado, tchau, tchau, e até a próxima!